Mas, no vídeo, que demais! Bom, pessoal, parece que o Bruizão, o Aquaman do Rio Tietê, ou conhecido também, né, como Beisola, depois do contato com o Urânio, parece que ele não se cansa de se meter em problema. Primeiro, ele estava envolvido com uma treta lá com uma ex dele, que acusou ele de vários abusos. E agora, duas mulheres falaram que ele criou uma confusão gigantesca porque elas não quiseram participar de um programa de um cara que elas dizem que é sócio dele. Um tal de carona do Ted, que faz conteúdo adulto. Elas tinham o podcast marcado com blusão, só que como elas não aceitaram ir nesse carona do Ted e tirar a roupa e tudo mais, ele foi lá e fez o quê? Cancelou o podcast com elas. De sacanagem, pra poder sacanear. E o que mais me deixa surpreso nessa história toda não é a acusação contra ele. A gente sabe que ele é idiota o suficiente pra poder fazer essa bosta toda. Disso a gente sabe que ele tem capacidade. E em ser idiota, ele tem até diploma. É verdade. O que me deixa mais surpreso é como que alguém pode se envolver com um cara desse tanto amorosamente quanto profissionalmente, sabendo que o cara só faz merda. Pra que a pessoa se envolve com uma pessoa dessa? Quer conhecer o quê? A merdolândia? Fica a dúvida, né? É uma dúvida cruel. Olha só as mulheres acusando o Aquaman do Rio de Tietê. Fica até o final. Com certeza você vai rir e também vai ficar com muitas perguntas que nem eu na cabeça. Como que alguém faz o negócio com um cara desse? O pessoal tava perguntando lá em cima pra vocês se é verdade ou mentira essa treta aí que rolou aí do podcast do blusão, marcou, não marcou, vocês inventaram a história. Qual que foi do rolê, irmão? Ah, então... Blusão, blusão... Ele me chamou pro podcast... Não, eu vou falar tudo antes, né? Eu falo a parte do TED. Tá, ele me chamou pro podcast. E eu pensei, eu vou ou não vou? Porque é o blusão. E a pessoa ainda pensa, eu vou queimar o meu filme ou não vou queimar o meu filme? Deixa eu pensar um pouco. Bom, já pensei demais. Eu acho que eu vou queimar meu filme mesmo. É inacreditável que alguém pense assim, né? E o blusão já conhecido de tentar humilhar as pessoas, né? Tipo, o jeito dele. Você vê que a pessoa já sabia dessa situação. É incrível. Aí eu falei, eu vou. Porque eu tento tentar me humilhar, eu vou brigar com ele. Vai ter treta, vai gerar engajamento e vai... Olha a ideia da pessoa. Eu vou ser humilhada, mas pelo menos eu vou ficar famosa. Então, eu vou. Eu falei, aqui não vai, eu vou. Eu falei pra ela, ela me chamou. Ela falou, vamos junto comigo? Eu falei, amiga, eu não quero me envolver com o blusão. Eu acho o jeito que ele... Ela já se preocupa com isso, não. Não, na verdade, ela sabe... Passando e comendo pedra, sabe o que tem. O problema não é me preocupar com a imagem do blusão. Eu não gosto do jeito que ele fala com a gente noitão. Exatamente. O blusão, ele tem a mania de gritar. Ele grita, ele não fala. Ele grita, ele quer obrigar as pessoas a fazerem. E blusão, se você estiver assistindo, você tem... Óbvio que você sabe que você tem distúrbios mentais, né? Isso é verdade. E isso, você não precisa ser médico nem vidente pra saber disso. Ah, mas qual foi a fita? Ele marcou, ele convidou você, pai. Ele me convidou. Aí, como eu criei uma plataforma... É... Privada pra postar conteúdo sensual e tal. Ele queria que eu fosse pra carona do TED. Conhece carona do TED? Sim, tô ligado. É, vamos lá. Aí eu pensei, será que eu vou? Ela participou, já veio. Logo veio a parte dela. Aí ela falou, não vai. Não vai. Eu não te aconselho a ir. Aí eu falei, Mê, eu agradeço o convite, mas eu acho que eu não vou. Aí ele começou a mandar 10 áudios, gritando de um minuto. Surtou ele. Surtou. Quer ouvir o áudio? Eu acho que é crime, né? É crime. É crime. É crime? Por quê? Porque é uma conversa privada. É exposição. É exposição. Ah, mas eu vou fazer o seguinte. Vamos ligar pro blusão ao vivo aqui? Liga aí. Liga aí. Vou ligar pra ele. Tá, e pá, ele mandou os áudios doidão. Gritando, tipo, é o jeito dele. Eu entendo que é o jeito dele gritar. Ainda fala que é o jeito dele. É, ele só gritou, só me humilhou, mas é o jeito dele. Não, mas... É o jeito dele gritar, mas é o jeito muito escroto. Não, não vem com essa de ai, minha personalidade é forte. Não, é o jeito dele porque ele é doente mental, amiga. E tu doente mental grita. É, é doente mental, é doido, mas não rasga dinheiro, né? Eu acho que é safadeza mesmo, né? Eu tô corando o TED, eu não queria. Tipo assim, você só poderia participar do podcast dele se você participasse... É, não, aí... Conclusão ou participar de um programa desse. Dúvida cruel, né? É isso. Se você quiser que você... Não, então, aí é que tá. Se você quiser... Se você quiser... Só assim, aspas. Ah, ele te... Ele tenta. Porque ele tenta. Ele ficou enchendo o saco. E é por isso que eu falei pra ela não ir. Eu falei, cara, é o seguinte, ele vai ficar enchendo o saco, vai ficar falando... Porque eu combinei com ele, eu não queria ir. Mas eu falei, ah, eu vou, porque vai gerar um público e etc. Então vamos. Mas é o seguinte, eu só vou ficar de lingerie e é o máximo que eu vou fazer e vou fazer a entrevista. E eu pensei em fazer que nem o dela ficar de lingerie, só que ela contou que ele vai encher o saco até eu ficar pelado. Então, vai ficar cozinhando ali as suas ideias pra te induzir a... Você foi? Fui, eu fui. Você considerou um abuso? Assédio, amiga. Eu acho... Não um abuso, mas um assédio mesmo. Eu acho que é um assédio. Ele não passou do limite porque ele tava lá, eu acho. É isso que eu ia falar, Manu, num vídeo lá no... Mas eu já ouvi... Eu acho que ele tinha passado um pouco. É, eu também acho. Eu já ouvi algumas meninas, todas as meninas que eu conheço que foram se sentiram desconfortáveis também. Porque, tipo assim, a gente combinou e eu falei, cara, vai ser lingerie. E é isso, beleza? E aí tu faz a entrevista do jeito que você quiser. Eu não tenho problema em falar da minha vida sexual, porque é um programa sobre isso. Mas pode perguntar o que quiser, eu só não vou ficar nua. E ele falou, não, super tranquilo. Chegou lá no carro, ele começou, ai, mas tira só o sutiã, tira só a calcinha. E nisso gravando já, né? E eu, tipo, dando aquelas risadas sem graça e falo, não, não, quem quiser vai ver no OnlyFans, etc. E ele não parava, entendeu? E eu sei do jeito que a Xelé, e eu sei que ela ia se sentir totalmente desconfortável com isso. E ela ia me estressar. E eu ia estar sozinha, eu não ia estar com a companhia como o caso dela. Não, eu não ia te deixar sozinha. Você ia comigo? E aí, o que que pega? A merda ia ser pior ainda. E aí, foi o blusão que me pediu pra ir na carona do Tete também, falou que ia dar mal. E eu fui. E aí, ele ainda solta um, eu não ganho nada com isso, é só porque ele é meu amigo. Eles são sócios. Ele marca o rolê, ele marca a agenda do Fábio lá, que é o nome dele, né? E ele já foi envolvido já, mano, já vi reportagem dele, tipo, não tô falando que ele foi com o parque, que eu nem vi lá as paradas. É, ó, cuidado com o processinho. Não, ele já foi envolvido, já saiu o nome dele já, algumas atrizes prestaram queixa contra ele, contra ele essas paradas. É, do X, é. É, mas quando ele veio aqui, a gente até conversou sobre isso também. Ah, tô falando do Ted lá. Ah, do Ted? Aí, tá, e resumindo, eu falei... Não, não precisa conhecer, não tá perdendo nada, viu? Eu mandei o áudio, olha, ele falou, se você não quer, fala que não quer, só que eu tava tentando ser educada, entendeu? Olha, acho que não vai dar, melhor não, que não sei o que eu falei, eu não quero, não faço questão. Aí, mulher é tudo igual, fica enrolando. Eu não faço questão. Ah, e a Davi ia dar dinheiro, foda-se, eu não quero ir, tá bom? Muito obrigada, agradeço o convite, agradeço que você tá tentando me ajudar, mas eu não quero ir. Ele falou, ah, é, rolou umas coisas aqui, não vai ter mais podcast, tchau, cancela o podcast aí. O podcast já tava marcado, não tem ponto. E detalhe, acho que ela ia vir aqui só por causa desse podcast. Aí, eu consegui marcar esse. Ah, você vai ver o blusão? É. Sim. E pra passar um tempo aqui. Pra passar comigo. É, mas ela ia vir só pra um podcast. Imagina se eu tivesse vindo. E o que me surpreende, de verdade, é isso, com todas as acusações que o blusão tem, de todas as humilhações que ele fez algumas pessoas passarem. Naquela época, né, que o Mamãe Transei foi lá pra Ucrânia, e falou, né, que as mulheres de lá, que estavam passando, por sinal, pelo pior momento da vida delas, falou que elas eram fáceis por ser pobres, o blusão, ele falou que ele estava certo. O cara estava certo. Fora isso também, maltratou animais, fez um monte de merda. Ainda assim, tem gente que vai no podcast do cara. Chamar esse cara de lixo é até uma ofensa. E eu falo com lixo, comenta aqui embaixo o que você achou a respeito disso. Você acha que o blusão ainda vai demorar muito pra ver o sol nascer quadrado? Ou não? Já comenta aqui a sua opinião. Assista também o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui do lado. Me segue lá no meu TikTok, a minha antiga conta foi banida, então eu criei uma nova. Então clica aqui na descrição e me segue na conta nova. Espero que tenha gostado do conteúdo, e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Seu Andebao.